E aí galera, eu sou o Yen, esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a segunda parte do tema 5 carros de luxo, baratos e fáceis de manter. Bom pessoal, esse foi um vídeo que vocês gostaram realmente muito, é o vídeo que estourou de visualizações aí no canal, passando de 600 mil em menos de um mês, então muito obrigado você que gostou desse vídeo, e essa é a segunda parte dele, e eu trouxe dessa vez mais alguns carros diferenciados para vocês. Bom galera, o que são esses 5 carros de luxo, baratos e fáceis de manter? Eu considero que carros de luxo são carros acima dos 100 mil reais, eu considero que 120 mil, 130, 150, tem carros aí de até 200 mil reais, mas como passou alguns anos desde que eles eram zero quilômetro, hoje em dia eles já custam abaixo dos 100 mil reais, e fala sério, um carro que custava 150, hoje está pelos seus 70, 60, 80 mil reais, é muito mais em conta, fala sério. Então pensando nisso, eu trouxe 5 opções que são fáceis de manter, e tem esse preço mais em conta, para ver se vocês comprariam ou não. Jeep Compass O SUV médio mais amado pelos brasileiros, o Jeep Compass antigamente era um carro sem graça e com um visual que não atraia ninguém com suas linhas quadradas. Depois que a atual geração foi apresentada, ele se tornou um divisor de águas para a FCA, e costuma vender tanto, que certas vezes chega a ultrapassar os SUVs compactos líderes do país. Fabricado por aqui, o Jeep Pernambucano é feito sobre a mesma plataforma alongada do Renegade, assim como a Fiat Toro. No visual, ele lembra um mini Grand Cherokee. Nós temos grade com 7 elementos, como um da Jeep, os faróis de LED com xenon nas versões Limited e Longitude com pacote Hi-Tech. Ele também conta com rodas de 18 polegadas e lanternas em LED. No interior, o acabamento é muito bom, com materiais de boa qualidade compondo o habitáculo. A lista de equipamentos é bastante completa já desde as versões mais simples, como a de acesso Sport. Em motorização, são duas as opções para o mercado brasileiro. Entre elas, o 2.0 aspirado Flex. São até 166 cv e 20,5 kgfm de torque, sempre aliado a uma transmissão automática de 6 marchas. A segunda opção traz o belo 2.0 turbodiesel. Ele rende ótimos 170 cv e 35,7 kgfm de torque e trabalha em conjunto de uma transmissão automática de 9 marchas. Hoje em dia, num Compass Longitude Flex 2017-18, você encontra ele num preço médio de R$ 85 mil. Já na mesma versão com motorização a diesel, você paga acima dos R$ 95 mil. Com revisões de preço fixo, cada vez mais concessionárias espalhadas pelo Brasil e um mercado muito aquecido, o Compass é um dos melhores carros de luxo abaixo dos R$ 100 mil. Nissan Altima Sedan médio-grande da nipônica Nissan, o Altima ocupa um lugar acima do Sentra e abaixo do Máxima. O modelo, que por sinal é um sucesso de vendas no mercado norte-americano, concorre de igual para igual com Toyota Camry, Ford Fusion e Honda Accord. Por aqui, ele foi vendido entre 2013 e 2014, somente na versão topo de linha SL sem opcionais. No visual, ele é bastante imponente e comportado, trazendo rodas de 17 polegadas, uma frente bem encorpada e régua cromada na traseira. O Altima acabou não fazendo sucesso frente ao competitivo Fusion, que vendia muito mais que o Nissan e deixou de ser importado antes mesmo de completar um ano de vida por aqui. No interior, o acabamento do Nissan é espetacular. Todo o painel e portas entregam revestimento macio de ótima qualidade. A lista de equipamentos é muito completa e repleta de tudo o que se possa imaginar, sendo até mesmo mais completo que um Fusion Titanium. Em motorização, o Altima traz um bloco 2.5 aspirado a gasolina. O propulsor entrega seus 182 cv e 24,8 kgfm de torque. A transmissão é automática tipo CVT com 6 marchas simuladas. O desempenho é bom e o consumo simplesmente o melhor da categoria. Com um baixo custo de manutenção e quase nenhum relato de problemas, o Altima tem uma durabilidade muito boa frente ao principal concorrente Fusion 2.5. Hoje em dia, no mercado de usados, o Nissan custa em torno de R$ 55 mil no único modelo disponível 2014. Chevrolet Trailblazer SV Grande Raiz produzido no Brasil, o belíssimo Trailblazer é derivado da S10, uma das caminhonetes mais vendidas do segmento atualmente. Feito sobre chassi, o Chevrolet entrega qualidades bem legais sobre seus concorrentes. No visual, por mais que ele não seja dos mais atuais, o grandalhão continua muito mais bonito que seus rivais do mesmo ano. Ele já vem com faróis com projetores, rodas de 18 polegadas e lanternas em LED. No interior, o Trailblazer é todo feito em plástico duro e sai perdendo em relação a alguns veículos do mesmo preço no mercado de usados de luxo. A lista de equipamentos é muito completa e ele ainda entrega um excelente espaço interno e ele ainda entrega um excelente espaço interno que comporta até 7 passageiros. Debaixo do capô, nós temos um excelente bloco 3.6 V6 aspirado a gasolina. São fortes 277 cv e 35,7 kgfm de torque. A transmissão é automática de 6 marchas. Seu desempenho é muito bom, mesmo com peso considerável e o porte bem grande, mas o consumo não dá pra dizer o mesmo. Você ainda pode optar pela versão 2.8 turbodiesel de 200 cv, mas ele custa bem mais. Sendo um melhor custo-benefício que modelos como o fraco Toyota SW4 Flex e o gastão e básico Pajero Dakar V6, hoje em dia, o SUV grande derivado de picape que melhor atende o consumidor é o Chevrolet. Além de ter uma enorme rede de concessionárias, revisões com preço fixo bastante em conta para o segmento e uma confiabilidade muito grande, no modelo 2015 com motorização V6, o Trailblazer sai por cerca de R$ 90.000. Hyundai Sonata Sedã médio-grande que apresentou a escultura fluida, o melhor conceito de design que a Hyundai já teve até hoje. O Sonata é um modelo que sempre se mostrou uma ótima escolha no Brasil. Ele acabou saindo de linha por conta de a diferença de preço em relação ao Azir a ser muito baixa e o consumidor acabava optando pelo irmão maior mais potente. Concorrente de Ford Fusion e Accord, o Sonata tem um visual único e muito sofisticado. Ele entrega faróis de xenon, rodas de 18 polegadas e lanternas em LED. No interior, o acabamento é fantástico. Todo o painel e portas possuem revestimentos suaves ao toque de ótima qualidade. A lista de equipamentos do sedã é muito bem recheada e o espaço interno ótimo. Em motorização, o Sonata dispõe somente do bloco 2.4 aspirado a gasolina, famoso por equipar o irmão Santa Fé e os primos Kia Sorrento e Optima por aqui. São até 182 cv e 23,2 kgfm de torque. A transmissão, automática de 6 marchas com opções de trocas manuais. O desempenho é ok e as médias de consumo razoáveis para o porte do sedã. Muito bem construído, este propulsor já é muito conhecido por não apresentar problemas crônicos e tem uma durabilidade acima da média. As peças de reposição do bloco não são caras e a manutenção geral não foge da de um sedã médio. Hoje em dia, num Sonata 2014, o valor médio fica em torno de R$ 62 mil. Subaru Forester Desconhecido crossover médio, o Forester da Subaru tem como representante no Brasil a Kaoa, que já traz modelos como os atuais Cherry e os importados da Hyundai, como a Zira e Santa Fé, New Tucson, além do Nacional e X35. O Forester concorre com modelos como Jeep Compass, Chevrolet Equinox e Toyota RAV4, mesmo muitas vezes os proprietários destes carros nem sabendo quem é esse tal de Subaru. No visual, ele é bastante comportado, porém muito bonito. Ele já vem com faróis de xenon com LEDs diurnos e rodas de 18 polegadas diamantadas, além de alguns cromados pela carroceria. No interior, apesar de o acabamento ser ótimo, com materiais de extrema qualidade por todos os lados, o visual é sim muito simples. A lista de equipamentos compensa, mostrando ser muito completo e o espaço interno ainda acomoda muito bem 5 adultos. Em motorização, nós temos o trunfo do Forester. A atual geração, que chegou em 2019, vem somente equipada com o bloco 2.0 aspirado, enquanto os 2014 a 2018 dispõem do excelente 2.0 turbo gasolina. São fortes 240 cv e 35,7 kgfm de torque. A transmissão é automática tipo CVT com opções de trocas manuais e ele ainda conta com um sistema de tração integral inteligente. O desempenho é fantástico e o consumo muito bom também. Conhecido por passar longe das oficinas, o famoso motor Boxer dispensa elogios. Pelos R$ 78 mil que o Subaru custa, ele é sim uma das melhores e mais racionais opções do mercado de luxo hoje. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 carros de luxo baratos e fáceis de manter? Comenta aí embaixo sua opinião e aproveita e já comenta se você quer a terceira parte. Ativa as notificações, curte o vídeo, se inscreve no canal para a gente chegar logo nesses 200 mil inscritos. Me segue lá no Instagram do AirlineGaragem2.0. Eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho